Agora nós vamos saber como que está a situação da dengue aqui em Três Lagoas, a gente tem falado bastante sobre a Covid-19, mas a gente não pode esquecer da dengue, até porque por conta desse calorão, na próxima semana tem previsão de chuva e esse é o período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, calor e água parada. Nós vamos agora com a participação do Israel Espíndola, que traz detalhes sobre a situação da dengue aqui em Três Lagoas. Nós estamos vivendo épocas da pandemia provocada pela Covid-19, mas existe uma doença tropical que a gente não deve se esquecer, a dengue, e o Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior número de notificações perdendo apenas para o Acre. Aqui em Três Lagoas, 2.759 casos confirmados. Sobre este assunto que eu converso com Alcides Ferreira, coordenador do controle de vetores. Alcides, nós estamos vivendo aí a pandemia da Covid-19 e parece que as pessoas acabaram se esquecendo da dengue, da chikungunya e também da zika. É verdade, não podemos nos esquecer. Somos um município endêmico para dengue, mas já temos circulação da chikungunya, já temos circulação do zika vírus, então a gente tem que estar preocupado. Vai começar a chover, daqui a alguns dias vai já começar as primeiras chuvas. Somos um município extremamente, com temperaturas extremamente altas, facilita a proliferação do Aedes. Então, na hora que voltar a ter disponibilidade de água, precisamos estar atentos. Então, não podemos esquecer. Temos que tomar os cuidados contra a pandemia do Covid-19, precisamos. Mas temos que estar atentos. Já que estamos isolados, vamos cuidar do nosso quintal. Vamos cuidar dos nossos criadouros, fazer a manutenção, colocar para a coleta pública aqueles que são descartáveis. Vamos olhar o vazio, o bebedouro do animal. Então, precisamos estar atentos, porque a hora que começar a chover, nós temos um grande risco de ter novos casos. Aqui em Três Lagos, quais são as regiões mais vulneráveis ao mosquito da dengue? Olha, toda a cidade corre esse risco, mas no período que sempre chove, que as epidemias acontecem, nós temos alguns bairros da periferia que têm essa maior facilidade de aumento de casos, de aumento de infestação. Então, região do Interlagos, Jardim Dourados, a região do Flamboiã, Samambaia, Vila Piloto, Vila Nova, que é o maior bairro da cidade, a gente precisa estar atento. Todos precisamos estar atentos, não só o poder público, precisamos que a população cuide do seu quintal, cuide da sua residência. Então, já está sendo traçado aí um planejamento já para essa época da primavera e do verão, já que há possibilidade de chuva, inclusive, para o próximo feriado? Sim, nós sempre trabalhamos, principalmente nesse período, a gente faz um trabalho de mutirão para dar a opção para o morador fazer o seu descarte de alguns materiais que não dá para ir para a coleta pública no dia a dia. Mas, com a pandemia, ficou bastante prejudicado esse trabalho. Então, a gente está planejando os bairros que têm o maior número de depósitos expostos para ver se fazemos ainda esse ano esse trabalho. Fora as outras atividades que são rotina, mas que a gente intensifica agora no final do ano, que é visitar a casa-a-casa, os pontos estratégicos, é todo esse trabalho que não pode ser esquecido. Como é que ficou esse setor de visitar a casa-a-casa e também os fiscais para monitorar essa questão do lixo dentro da residência, diante dessa pandemia provocada pela Covid? Bom, tanto o Ministério da Saúde como o Estado, eles disponibilizaram uma normativa dizendo dos cuidados durante as visitas domiciliares. Então, todos os nossos agentes recebem máscaras e luvas e têm a orientação para fazer só o pé de domicílio, ele não está entrando no interior da residência. Então, mantém a distância do morador, faz a orientação, faz a visita no pé de domicílio e evitando o máximo contato, mas sempre tendo o cuidado de usar máscara, de usar a luva, de usar o álcool para não ter a contaminação. Ele não se contaminar e nem levar a contaminação para a população. Para a gente finalizar, nós temos que ter cuidado com a Covid, mas também a gente não pode ficar desatento à questão da dengue. Limpar o quintal e evitar água parada. Exatamente, cuidar do seu quintal. Tira aí 10, 15 minutos, uma vez por semana, que é o suficiente. Tira os repostos que são inservíveis, coloca para a coleta pública que tem 3 vezes por semana na frente da sua residência e cuide dos seus criadores, que são essenciais. O bebedouro do animal precisa ser lavado com bucho e sabão, a caixa d'água precisa ser tampada, as cálhas precisam ser desubstruídas, porque caiu muita folha nesse período. Então, esses cuidados básicos que a gente consegue ajudar o poder público a evitar que tenhamos surtos e epidemias. Muito obrigado pelas informações. Obrigado.